Fala família, hoje a gente tá aqui na Destiny Off E o rolê tá gostosinho Gostosinho papai Vamos zoar caralho Vamos zoar porra Aê, vamos zoar A galera tá muito fraca, a gente já tem que começar a botar fogo nessa porra Vamos zoar caralho, o pessoal quiser ver o vlog aqui de como tá sendo o rolê por no off Romanos House aqui, o bagulho tá pegando fogo E aí filhota E aí Já pegou artista já? Ainda não Aí, tá tendo oportunidade agora É bom Faz completo, faz completo E aí, talarico, vai morrer Talarico pai Que delícia Sabe por que eu peguei ela? Olha o copo da Distrito aqui Ah caralho Só peguei porque eu tô com o copo da Distrito Caralho Pai Eu tô com um quadro novo que assim, é beijo no segurança Ganha um prêmio Aí tipo, tem que beijar meu segurança pra ganhar um prêmio Ah, tá bom É só um beijinho só, rapidinho Vai beijar? Só dá um beijinho em mim, só pra ir Beija a segurança, beija Aê, virou rodízio Segura, segura, segura Virou rodízio Eu sou lindo pai Beijo no rosto aqui Vai, vai Aaaaaaah Pedala Robinho Quer ficar famosa? Não quer? Então me beija que você não fica Me beija que não fica Se não beijar, fica Deixa eu ver se ela vai pro mamão Ó, no rosto, no beijinho no rosto Então vai embora Aaaaaaah Já deu um selinho Agora um beijo não é nada, né Nossa, nossa Que gostinho da minha ex Posso provar? Vai lá, vai lá Amiga, amiga Amiga Tipo assim Você beija igual minha ex Ele queria provar Beija bem, beija bem Já beijei já Dá pra pegar dois não Não, mas não é dois Eu não conto como nenhum Sabe o que que faltou pra você beijar ela? O que? Droga Eu vi um olhar de pureza Que eu nunca vi em mulher nenhuma Você acredita? Nunca vi em mulher nenhuma Por que que você é pura desse jeito? Não sei Não sabe? Resumo do vídeo Eu nunca beijei uma menina pura Eu não sou pura Não é? Não O que 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 você é então? Sou impura Você é gulosa? Você é gulosa? Nossa Aquele beijinho de gulosa então? Não Como não? Estou casada Estou casada Estou casada? Beijo no rosto então Só pra ir embora Não, não, não Você que vai dar em mim Eu não vou dar beijo em ninguém Como não? Beijo no rosto Você não quer beijar o homem? Não Como que dá fora no homem? Desse jeito O seu beijinho ele tem gosto de bala? Não sei Deixa eu ver Que isso apelão Tá pedalando Sabe o que que faltou pra você me dar um beijo agora? Não Bebida Já dei PT, viado Pelo amor de Deus Ainda bem O que eu amo Deus é brincadeira Nossa Falaram pra mim Que pra chegar nas minas tem que chegar dançando assim ó É verdade? Eu namoro Você namora? Eu namoro E o que que seu namorado fez pra te conquistar? Zé? Meu namorado? É Ah, deu aquele sorrisinho de puto né? Aí ó, sorrisinho de puto O que ela queria trair é brincadeira Tipo assim A Destinhoff me deu quatro pulseiras E falou Cadu, você pode escolher quem que você quiser do público Pra levar pra conhecer o artista que a pessoa quiser Você quer conhecer algum artista hoje em vida? Isso não é golpe não? Ah, minha cara Você acha que é golpe? Ó Tô trabalhando no evento Trabalha mesmo? É Aí tipo assim Você quer conhecer algum artista? Fala o nome pra mim Pra ver se eu posso levar você Qualquer um que estiver tocando hoje Eu te levo pra conhecer Calma, selinho lento né? Foi muito rápido Mas eu não sei Não, mas é selinho lento Selinho lento Mas selinho? É, selinho lento Não vale roubar? Não, não vou roubar Selinho? Não vou roubar Selinho? Olha essa caixa de bosta Que caixa de bosta? Relaxa, ele é louco Que caixa de bosta? Relaxa, relaxa Desculpa, desculpa Eu sou mó gata Eu sou gostosa É verdade Então vai se fuder Tá ligado? Vai se fuder É isso Mas aí Ele não tem nada a ver comigo Não vou roubar de bosta Não, ele tá zoando Fechou? Fechou? Não Oi, oi Você não vai me dar a buceira mesmo? Não Aê Hoje eu vou vingar vocês Que pega as minas Paga o camarote E depois as minas ralam Hoje é só interesseira Esse é o poder da fama Olhei pra você Eu vi um olhar de pureza Eu não sei por quê Por quê? Calma aí, calma aí Você tirou a bobada hoje Oi, tudo bem? Seu nome é? Juliá Prazer, Juliá Gustavo Seguinte, vou te contar um negócio Eu tenho um relógio Que ele é um relógio mágico Ó Agora são 3h57, certo? E o meu relógio Ele me mostra algo O que tá acontecendo agora O meu relógio Tá me mostrando Que nesse momento Você tá sem calcinha Você tá? Não Foi mal Ele tá adiantado em uma hora Merece um beijinho? Não Ah, foi boa Foi boa Um selinho pra ir embora Um selinho pra ir embora Um selinho pra ir embora, vida Amiga, tudo bom? O que você chama? Juliá Juliá, o nome da... O nome que a mulher... Disse da mulher que ia ser a mulher da minha vida Não Júlia, me diz uma coisa O coraçãozinho tá batendo? Tá Ele tá palpitando mais forte agora? Não Não? Ah, então significa que você tá calminha Ah, então tá no ponto pra gente dar um beijinho Não Obrigado, Juliá Você é uma gracinha A Juliá é uma gracinha, gente Obrigado, Juli Como você chama? Lohane Oi? Lohane Lohane Eu sou o William Vou fã pra você Lohane Me diz uma coisa O seu beijo tem sabor de sete belo? Deixa eu provar? Hoje não Hoje não Hoje não, Faro Vamos atrás do Cadu Vamos atrás do Cadu O Cadu pegou a Julia Ô, Julia Que foi isso? Ilusão de ótica A ilusão de ótica Oi Amiga Por que você deu um fora no meu amigo? Não queria ele Você queria quem? Você O que eu tô me aproveitando da fama aqui É brincadeira Você daria uma chance pro meu amigo Canove? Pelo nome dele, não Meu nome é Cadu Pelo meu nome Você daria uma chance? Não, você acabou de pegar o meu amigo Não, mas Amizade Amizade É brother É beijo de brother É beijo de brother Você aqui Calma aí Ela disse hoje não Já tá dando um selinho Calma aí Tipo assim Eu olhei pra você Eu vi um olhar Que eu nunca vi mulher nenhuma Aí você me deu um selinho Mexeu comigo Eu queria ver se seu beijo também mexia comigo O dela mexeu Para de apelar Calma Não precisa apelar Hoje não Ela não vai ligar Hoje não Nossa Que casal guloso Obrigada Isso nem foi um elogio Família Se eu conseguir Chamar você Até mim com um dedo Imagina o que eu faço Com cinco Nossa Que gostinho De linguiça Dois reais Mais ou um presente misterioso Presente Presente Olha o tamanho Do seu presente misterioso Você desfeita Desfez Desfez Deixa eu mostrar o valor Da minha conta bancária Mais de 20k Só nessa conta É aí Só mostra 10 mil dólares 50 mil reais 50 mil reais Vou perguntar de novo O que você quer Dois reais Ou um presente misterioso Só uma moeda De participação Fodida Já pegou Famoso vida Acabei de dar o selinho nele E mim Pedala Robinho Ó botei você no bolso Botei no bolso Como você chama? Isabela Isabela eu sou o William Se eu te chamei só com um dedo Imagina o que eu faço com cinco Não rola A moça namoro O selinho então Só pra ela louco Um beijo na bochecha Ah Tá bom Ela namora Ela namora Vem comigo Cadu Cadu Ela namora É É dessas que eu gosto Amiga Você namora? Você namora? Não Não? Então me dá um beijo aqui Pra provar Interesseira do caralho Eu amo mulher casada Interesseira pra caralho Interesseira do meu vídeo Tá? É Mas eu não peguei Você beijou ele? Eu deixei pra você Nossa O jeito que ela encostou em mim É igual da minha ex Tá fazendo caridade Filho da puta Oxi E aí vida Oi vida Tá jogando aqui pro vento Como que é? Tô te procurando Oi Tô te procurando Agora você achou Achei Sai daqui Fudido Fudido Eu não sabia que foi Sair da fazenda Você quer pegar minha baba? Pera Deixa o salário Com a sua namorada Eu sou Fiel Fiel Corna do caralho Sabe quem é mais corna do que ela? Minha mãe Você Porque aquela sua Achei Traiu Foi brincadeira Calma 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 Um tratamento Calma Calma Falar com mulher Dá mais visualização Eu vou dar um jeito Vem Eu vou respeitar Eu vou Eu vim Eu vim Encontrar o Robinho Sabe o que eu ia fazer Com ela agora? Eu vim Passar a mão Mas eu sou um cara No trem Eu não vou fazer Hoje vai ter Gincana Hoje vai ter Gincana Na rua Mano Rápido Eu vou te levar Pra Gincana Hoje Você vai Vamos Vai ser o roxizo Da galera Sai daqui Sai daqui Olha ele sendo demitido Em 3 2 1 Oi Oi É ele Deixa eu ver sua tatuagem Deixa eu ver sua tatuagem O tatuagem é você Camilão Ela não deixou eu pegar ela É Ó Trabalha mais Trabalha Trabalha mais E aí Cadelo E aí irmão Tranquilo Tô vendo que você tá aqui Dançando Meio pá O que que tá acontecendo Alegre Vamos pra mulher Que tá mais visualizador Pode ir pá E aí Quer ficar famosa a vida Eu já sou famosa É Você é famosa no que TikTok É Quanto seguidor Tem 60 mil Maraca É Eu tenho mais de um milhão Se você me beijar agora Você vai tirar a bolada Ó Fala seu roubo E me dá um selinho Só pra Você é o que Você é o que E eu sou pansexual Ontem mesmo Sabe o que eu fiz Comi um pão Olha pra você Eu vejo um brilho diferente É É sério Não tô zoando Aí Amiga Dá um beijinho Só pro meu vídeo Aqui agora Beijinho Aqui ó Eu paro Você não gosta de homem? Só pra zoar Oi A terceira dela Tá pra fora Tem que avisar Tá nada Pai Selinho de amigo Então Selinho de amigo Aqui agora Selinho de amigo Tá assustando as meninas Amiga Oi Só pra ir embora Só Ele vai fingir Que vai me chamar É Ele vai fingir Que vai me chamar É Só pra ir embora Só Um beijo Só pra ir embora E você é minha cara Gata Toca Só pra ir embora Só pra ir embora É que meu público Vai gostar É que você tem Um olhar de pureza Muito forte Só pelo conteúdo Só pelo conteúdo É sério Tô zoando Ó vou te passar Uma cantada Posso passar? Tá Você prefere uma mais fofa Ou uma mais zoeira Mais fofa Mais fofa Deixa eu pensar em uma Você tem Instagram? Tem Passa aí Minha mãe pediu pra mim Seguir meus sonhos É Vou te passar então Qual nota você dá pra minha cantada? Oito É Sabe por que oito? Que dez é só o nosso beijo É Deixa eu falar aqui Dez é o nosso Para você Nossa Mas calma É de zero a dez Ou é de zero a cem? Não sei Depende de quantos números Você quer Aí eu quero que você me dê um beijo Aí vai de você É números Não é desejo Eu quero dez Porque dez Oito tá próximo Oito tipo assim Tá ligado? Só um beijinho só Celinho 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 Mas celinho lento Não Não gravou A mão A mão Rapaz Vai pisar No chão Aí Cheguei Ruivinhas Nunca peguei uma ruivinhas Quer subir na mídia? Quer? Não Não quero me expor É, então me beija É que você não sobe É que eu não sou famoso Essa aí é a pura lábia Pra pegar menina no rolê Nunca, nunca Já pegou artista Já? Não Aqui, ó Sou artista, vida Legal Prazer em conhecer Tá curtindo o rolê? Ah, depende O que é curtir o rolê pra você? Tá te divertindo? Ah, eu vou me divertir Se eu beijar só a boca E o beijão agora, Celinho Do nada? É Do nada Do nada, sim Ó, vamos encenar É que eu sou meia-tor Tá ligado? Eu vou chegar em você Vou ajoelhar Vou cantar uma música romântica Você me beija Pode pôr? Tu passa aí e seu beijo Beleza Foca! Foca! Foca no beijo do poder! Você vai sentir o poder dele já já Esse é o poder da fama Onde você aprendeu a beijar tão gostoso assim? Hã? Onde você aprendeu a beijar tão gostoso? É que eu sou perfeita Você é perfeita? Ah, não Eu tô deixando isso também, tá? Como não? Um silinho? Não Hoje não, fai Fala seu canal aí, fala Fala, fala Ah, segue lá, né? Já que eu tô num hype com o homem aqui Fala, fala Vini Cardoso Vini Cardoso, guloso Toma Só seu popô, caralho Ó Esse daí não é o do outro? Eu quero pegar a mulher de gogô Fica no outro Chama pra mim, chama É o Carlinhos Aí, filho da puta Vou cortar, vou cortar É o Carlinhos, filha É o Carlinhos donado Gulosa Gulosa É o Carlinhos Que isso Pai, chega aí O que aconteceu aqui que eu não entendi? Não sei não, paizão Você ia falar pro senhor Você quer dois reais ou um presente misterioso? Depende do presente Não, calma Presente misterioso Depende dos presentes Você segue o Ruyter? Você segue o Ruyter? Falei, paiz Miau Cheguei, cheguei, cheguei Você segue o Ruyter no Instagram? Eu só sigo o Toguro É Hoje eu tô gravando um pro Toguro e pro Ruyter, tá ligado? É tipo assim, tem várias notas no meu bolso Não tem Quer apostar? Aí tipo assim, a brincadeira é qual? Se você seguir um dos dois E mostrar pra mim Você pode pegar É na sorte Só vale uma Se você pegar a boa, é sua Se não pegar, tá ligado? É, fala pro cara sair da frente da câmera ali, caralho Relaxa, não tá não A câmera tá aqui Mostra pra mim que você segue um dos dois aí Toguro ou Ruyter? É a empresa que eu trabalho, porra É a empresa que eu trabalho Quero ver, cadê o Toguro? Tá seguindo, tá seguindo Aí rapaziada Vamos ver o que ele ganha nessa brincadeira miseriosa É nesse aqui, ó Nesse aqui Peguei no bolso Tem porra nenhuma aqui Mais um cantinho pra esquerda Ele pegava na cabeça Miau Calma, Goloso Como que é seu nome? Michelle Michelle Já beijou artista, já ou não? Já Já? Quem que você beijou? Ela beijou o Kai Black Oi? Quem que foi? O Paiva O Kai Black e o Paiva Falaram pra mim que o Paiva é meia bomba E uma outra mina falou pra mim Que eu beijei melhor que o Kai Black É? É E ó, coincidência Sou artista Ó Nossa Como que pode? Tirou a bolada, hein filhota Ó Seu voucher Lá em cima, lá Quer levar essas amigas pra conhecer quem hoje? Tipo assim Hoje eu tô shorteando, tá ligado? Mostra as pulseiras Ele não quer ser shorteado Não quer? Você perdeu a bolada então, hein? Sabe o que que você ia ganhar no sorteio? Tanto faz Sorteio, pau na tua cara Aí família, o vídeo ficou por aqui Quem quiser acompanhar o próximo Vai sair no canal dele Fala seu canal, Cadelo Ah Ito 011 Menino K9